Um militar do exército acabou morto no último sábado ali na região de Formosa, aqui no entorno do Distrito Federal. O policial, o militar identificado como Maicon Douglas do Nascimento Pereira e um adolescente que estava com ele de 14 anos também foi atingido por disparo de arma de fogo. Eles estavam conversando, batendo um papo e a motivação do crime seria uma suposta discussão que a vítima teve com outros três elementos. Todos estavam na pracinha lá na avenida do posto agropecuário em Formosa. A mãe de Maicon teria chegado, chamado ele para ir para casa e ele foi junto com o adolescente. Os outros três elementos teriam entrado em um carro e sapecaram bala lá. Acertaram o Maicon que morreu, o adolescente foi levado para o hospital e os pebas pinaram no carro. A polícia foi atrás, a polícia militar, o pessoal do CPF de Formosa foi atrás. Os vagabundos pararam o carro e saíram atirando nos policiais. Um vagabundo acabou entrando numa casa, foi preso. O outro vagabundo, os outros dois, no mato, atiraram. Um deles acabou sendo alvejado e foi socorrido ao hospital e não resistiu. O outro elemento, o outro vagabundo, está embrenhado no mato, deve estar embrenhado no mato até agora. A situação foi levada lá para a central de flagrantes, onde o elemento que foi preso foi apresentado à autoridade policial e agora está à disposição da justiça. Vagabundos tiraram a vida de um rapaz gratuitamente, mas um dos vagabundos foi para o meio do inferno. Um está preso e o outro está pinado, ninguém sabe se vivo ou morto, o meu amigo Brunoso.